Para de dizer que você me quer longe, se eu ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mente, dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quer o meu amor e quer se entregar, mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar, que aqui é bem melhor do meu lado esse lugar Então para de querer se enganar, sei que foge e quer pra não se machucar Então para de querer se enganar, sei que foge e quer pra não se machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim, sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim, sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Excluí seu celular, esqueci a sua rua Como fui me apaixonar, por alguém tão filhada Mas isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Não sei que isso vai, 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 vai passar Quantas vezes eu tentei ter um lado bom das coisas Só pra não deixar você E eu nasci pra ser feliz Eu não quero ser efeito Nas boas memórias Chega Dia a dia Não tem mais solução Não posso deixar alguém Tomar meu papel E escrever minha história Para de brincar Com o nosso amor Para de brincar Com o nosso amor Para de brincar Com o nosso amor Para de brincar Com o nosso amor